Ao longo da história, muitas pessoas nasceram cercadas de títulos de nobreza e direitos de comandar súditos e exércitos, mas apenas alguns poucos estavam destinados a alcançar a verdadeira grandeza, tornando-se lendas, cujos nomes perpetuam através dos séculos. Napoleão Bonaparte foi um dos homens mais poderosos da história. Com uma personalidade complexa e uma força de vontade extraordinária, ele almejou criar o Império Poderoso e elevar a França ao status de um país mais importante do mundo. Apesar de ser uma figura tão importante para a história francesa, a família de Napoleão Bonaparte era na verdade de origem italiana. O nome de seu pai era Carlo Maria Bonaparte, descendente de uma linhagem nobre que vivia na região da Toscana na Itália. Sua mãe foi Maria Letícia Ramolino, uma mulher austera e corajosa que se casou com apenas 14 anos de idade e deu origem a uma numerosa prole de 12 filhos e teve grande influência na criação e educação de Napoleão. Batizado com o nome de Napoleone de Bonaparte, ele nasceu em 15 de agosto de 1769, na cidade de Iaiaccio, que fica localizada na Córsega, uma ilha que pertencia ao domínio italiano, mas que foi anexada pela França em 1768. Quando tinha 9 anos de idade, sua família o enviou para o continente francês, onde Napoleão iniciou seus estudos em uma escola religiosa, mas em pouco tempo foi transferido com uma bolsa de estudos para uma academia militar em Brienne-le-Chateau. Durante boa parte de sua juventude, Napoleão foi alvo de zombaria de seus colegas, devido a seu local de nascimento, baixa estatura, costumes e por falar francês, com um sotaque carregado, típico dos habitantes da Córsega. Quanto à questão da baixa estatura de Napoleão, na verdade, não passa de uma lenda. Essa fama foi criada por propagandistas ingleses, que buscavam desmoralizar a imagem de Napoleão durante sua ascensão. Mesmo que quando jovem, ele fosse considerado baixo para sua idade, na fase adulta, Napoleão media cerca de 1 metro e 69 centímetros, o que era uma altura considerada normal para os padrões da época. Napoleão concluiu seus estudos na famosa Ecole Militaire de Paris, formando-se como oficial de artilharia, sendo o primeiro estudante nascido na Córsega a alcançar esse feito. Com a eclosão da Revolução Francesa em 1789, as tensões na França e na Córsega aumentaram consideravelmente, e Napoleão prontamente retornou para sua cidade natal. Por volta dos seus 23 anos de idade, Napoleão se envolveu em revoltas militares, mostrando-se um fervoroso nacionalista da Córsega e defendendo os ideais de dependência de sua terra natal, tendo como seu principal mentor o patriota Pasquale Pauli. A relação entre Napoleão e Pauli era conturbada, já que Pauli considerava o falecido pai de Napoleão um traidor, por ter abandonado sua causa pela independência da Córsega. E as divergências políticas entre os dois cresciam cada vez mais, conforme Napoleão se aliava aos ideais revolucionários franceses. Como resultado desse distanciamento, Napoleão foi prejudicado durante os ataques franceses que visavam invadir a Sardenha em 1792, recebendo ordens confusas durante a batalha e sendo ordenado a recuar de sua posição, abandonando os preciosos canhões no campo de batalha. As ordens partiram de oficial escolhido por Pauli, e a família de Napoleão passou a ser alvo de perseguições políticas na Córsega, que resultaram em um atentado contra a casa dos Bonapartes, a qual foi destruída em um incêndio criminoso. Napoleão e seus familiares foram forçados a fugir da Córsega e mudar para o continente francês, onde se estabeleceram na cidade de Toulon. Esse ocorrido magoou profundamente Napoleão, que passou a nutrir um rancor contra a Córsega e seus habitantes. Também o motivou a mudar em definitivo o seu nome de batismo aos 27 anos de idade, passando de Napoleone de Bonaparte para a versão afrancesada do nome, tornando-se então o famoso Napoleão Bonaparte. Por volta do ano 1792, a França estava em uma situação muito delicada. Diversas potências europeias, como o Reino Unido, Áustria, Prússia e Itália, estavam em guerra contra a França, ao mesmo passo em que a Revolução Francesa desestabilizava toda a estrutura da monarquia que governava o país. Com a Revolução Francesa ganhando novos tons políticos, a Guerra Civil se espalhou pela França, entre várias facções políticas rivais. Em meio a esse contexto caótico, Napoleão estava envolvido em uma ação militar ao lado do governo, contra algumas cidades rebeldes no sul da França. Em 1793, Napoleão publicou um panfleto pró-republicano, no qual ele defendia os ideais da Revolução. As palavras aguçadas escritas por Napoleão acabaram por chamar a atenção de Maximilien Robespierre, o principal líder do partido jacobino. Robespierre é famoso por ter sido um dos governantes mais emblemáticos e polêmicos da história. Seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade contrastavam com o governo de terror que ele implementou na França. Seu radicalismo resultou em diversas ações antidemocráticas, perseguições e assassinatos de opositores a seu governo. A aproximação com Robespierre foi bastante benéfica para Napoleão, que agora estava inserido na política francesa, onde passou a ganhar cada vez mais influência em questões de Estado. Durante o Cerco de Toulon, que ocorreu em 1793, Napoleão foi nomeado comandante da artilharia das Forças Republicanas. Ele exerceu um papel de grande importância durante o conflito, já que ele formulou um plano para capturar uma colina, onde as forças republicanas pudessem dominar o porto da cidade e forçar os navios espanhóis e britânicos a recuarem. A vitória contra as tropas anglo-espanholas e a captura de Toulon elevaram o status de Napoleão ao cargo de general de brigada aos 24 anos de idade. Alguns meses depois, Napoleão foi enviado para comandar as tropas que atuavam na fronteira com a Itália durante a Guerra da Primeira Coalizão. Napoleão traçou os planos para atacar o Reino da Sardenha, levando o exército francês a alcançar a vitória na Batalha de Saugino, em abril de 1794. Em seguida, Napoleão e suas tropas travaram novas batalhas na região dos Alpes Marítimos, subjugando outras cidades e vilarejos inimigos. Mas uma reviravolta do destino acabou pegando Napoleão de surpresa, pois o líder Jacobino Robespierre foi preso acusado de abuso de autoridade, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em praça pública em 28 de julho de 1794. A morte de Robespierre e a ascensão de um novo governo desencadeou uma série de perseguições políticas na França, e Napoleão passou a ser investigado por sua associação com Jacobinos, tendo sido preso e ficado em prisão domiciliar na cidade de Nice, na costa sudoeste da França. Para escapar dessa situação, Napoleão escreveu uma carta na qual defendia a legitimidade de suas ações e boas intenções para com o futuro da França, sendo absolvido de todas as acusações e libertada em 20 de agosto de 1794. Durante o ano de 1795, a vida de Napoleão passaria por novas mudanças. Ele deu início ao seu noivado com a jovem Desirée Clary, uma paixão que o inspirou a escrever uma novela romântica intitulada Clison e Eugénie, sobre um soldado e sua amante, que era um óbvio paralelo da relação de Napoleão com Desirée. Mas se sua vida amorosa estava seguindo bons rumos, o mesmo não poderia ser dito de sua carreira militar. Napoleão foi removido do seu posto de general e teve seu salário suspenso por sua recusa em servir na campanha de Vendéia. Ele enfrentou uma situação financeira difícil e a perspectiva de sua carreira foi reduzida. Napoleão voltou a recuperar parte de seu status social quando, em 3 de outubro, os monarquistas em Paris declararam uma rebelião contra a Convenção Nacional. Napoleão foi encarregado de comandar as forças de defesa do Palácio das Tolerias, tarefa essa que ele cumpriu com grande eficiência. O sucesso obtido por Napoleão rendeu a ele uma fama repentina, riqueza e patrocínio do novo governo. Essa nova ascensão na carreira de Napoleão veio acompanhada de um novo romance em sua vida, com a bela Joséphine de Boarnet. Napoleão se apaixonou perdidamente por Joséphine, ao ponto de terminar seu relacionamento com Desirê por meio de uma carta. O casamento de Napoleão e Joséphine ocorreu em 9 de março de 1796. Apenas dois dias depois do novo casamento, Napoleão partiu para uma nova campanha militar na Itália, por ser bastante supersticioso. Napoleão acreditava que era guiado por uma estrela da sorte, que brilhava especialmente para ele no céu, e que de certa forma se manifestava em sua vida através de sua esposa Joséphine. As crenças de Napoleão o tornavam cada vez mais confiante e destemido, avançando rapidamente com suas tropas em solo italiano e conquistando muitas vitórias consecutivas. Em apenas duas semanas, o reino da Sardenha foi subjulgado e o norte da Itália estava sob domínio francês. Restavam agora os austríacos no caminho de Napoleão, mas nem mesmo os numerosos exércitos do Sacro Império Romano foram capazes de fazer frente ao avanço dos franceses. E foi durante este período que Napoleão começou a ganhar fama internacional. Seu nome era exaltado por toda a França, e os principais líderes militares de outros países temiam sua rápida ascensão. Mas nem mesmo o próprio Napoleão Bonaparte poderia imaginar o quão grandiosa sua história se tornaria. As vitórias de Napoleão Bonaparte durante sua campanha na Itália trouxeram muito prestígio para o jovem general francês, além da aquisição de vários espólios, como muitas obras de arte de origem italiana, provindas dos saques realizados em diversas casas de famílias nobres. Durante o tempo em que esteve na Itália, Napoleão passou a admirar a escultura e arquitetura italiana, enviando para a França estátuas, tapeçarias e pinturas como prova de seus feitos militares. Algumas peças foram confiscadas pelo próprio Napoleão, que chegou a enviar roupas e joias valiosas para sua amada Josefine. O apaixonado Napoleão estava sempre pensando em sua Josefine, e constantemente enviava cartas românticas, cujo conteúdo arrancaria suspiro até mesmo das nobres damas da corte francesa. Em um trecho de uma de suas cartas que Napoleão escreveu para Josefine, ele dizia Mas para a infelicidade de Napoleão, Josefine raramente correspondia às suas cartas, e quando fazia era de forma seca e quase sempre distante. E para complicar ainda mais as coisas, Josefine estava envolvida em um relacionamento extraconjugal Com um jovem tenente orçado, Napoleão ainda estava na Itália quando ficou sabendo da infidelidade de sua esposa, e ficou tão furioso que quase abandonou sua campanha militar para retornar para a França. Depois desse ocorrido, Napoleão já não declarava mais seu amor a Josefine, e ao longo dos anos, ele teve diversas amantes. Com Napoleão no comando, os franceses obtiveram uma vitória decisiva na Batalha de Rivoli, que ocorreu em janeiro de 1797, onde os austríacos perderam cerca de 14 mil homens, e como consequência da derrota, foram expulsos do território italiano. Naquele mesmo ano, Napoleão e suas tropas seguiram para o sul da Alemanha, com o objetivo de atacar o coração do Império Austríaco. Novamente, as táticas de Napoleão se provaram superiores, que teriam como consequência uma sucessão de vitórias contra as tropas austríacas. Depois de perder a Batalha de Tarvis, em março de 1797, os austríacos perceberam que não seriam capazes de conter o avanço de Napoleão, que se encontrava a apenas 100 quilômetros da cidade de Viena. Sem outra alternativa, os austríacos tiveram que pedir uma trégua das hostilidades em um tratado de paz. Em algumas de suas conversas e entrevistas posteriores, Napoleão costumava expressar sua admiração pelos grandes generais do passado, como Aníbal Barca e Júlio César, sendo Alexandre o Grande o seu favorito, ao ponto de adaptar as táticas do general Macedônio para serem usadas em suas tropas de artilharia. Uma das estratégias preferidas de Napoleão era o uso de um clássico movimento de pinça, envolvendo e cercando as tropas inimigas, enquanto movia suas peças de artilharia para dar apoio à infantaria. Em pouco mais de um ano de campanhas militares, Napoleão se tornou um herói nacional para o povo francês, conquistando a maior parte do norte da Itália e dos Países Baixos, além de enviar inúmeras riquezas para a França, como por exemplo os preciosos cavalos de São Marcos, que são um conjunto de estátuas de bronze bizantinas, representando quatro cavalos. Mas nem todos os franceses estavam satisfeitos com as proezas de Napoleão, já que sua rápida ascensão lhe dava cada vez mais influência na política francesa. Alguns monarquistas fizeram sérias acusações contra Napoleão, alegando que houve abuso de poder ao saquear a Itália e avisaram que ele poderia se tornar um ditador, e eles não estavam muito errados. Em resposta a essas acusações, Napoleão enviou o general Pierre Algerot a Paris para liderar um golpe de Estado e purgar os monarquistas em 4 de setembro. Esse evento ficou conhecido como o golpe de 18 frutidor, que anulou muitos dos resultados das eleições anteriores e destituiu os monarquistas dos cargos políticos. Quando Napoleão retornou para a França, foi encarregado de planejar uma invasão à Grã-Bretanha, mas ele considerou essa abordagem muito arriscada, já que as defesas costeiras e a marinha britânica certamente iriam devastar as forças francesas. Após dois meses de discussões e planejamentos, Napoleão conseguiu convencer os demais líderes franceses a abortar a invasão à Grã-Bretanha. Como alternativa, traçou novos planos para dominar o Egito. A expedição militar de Napoleão no Egito tinha como principal objetivo bloquear o acesso dos britânicos às rotas comerciais na Índia, minando assim uma valiosa fonte de produtos e recursos dos mais diversos tipos. Buscando estabelecer relações sólidas no Oriente Médio, Napoleão planejava unir forças com o sultão Tipu, que era inimigo dos britânicos. Também planejava estabelecer relações com os príncipes indianos e, junto com eles, atacar os ingleses que há muito tempo oprimiam o povo indiano. Antes de partir rumo ao Egito, Napoleão foi eleito como membro da Academia Francesa de Ciências e contava com uma equipe de 167 cientistas, entre eles matemáticos, naturalistas e químicos, que viajaram junto com as tropas com a missão de realizar experimentos e coletar artefatos históricos. Entre as descobertas realizadas pelos pesquisadores franceses estava a famosa Pedra de Roseta, que é uma importante estela inscrita com três versões de um decreto emitido em Mênfis durante a Dinastia Pitolomaica. Os estudos realizados na Pedra de Roseta foram cruciais para se decifrar os hieróglifos egípcios, possibilitando o avanço nos estudos e na compreensão de como era a vida, as crenças e os costumes dos antigos egípcios. A caminho do Egito, Napoleão chegou na ilha de Malta em 9 de junho de 1798. Malta era controlada pela Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, uma importante organização que atuou em diversas cruzadas e guerras durante a Idade Média e logravam de muito prestígio na Europa. Mas isso não impediu que Napoleão exigisse a submissão daquele território. Após uma resistência simbólica liderada pelo Grão Mestre, os cavaleiros se renderam e Napoleão capturou uma importante base naval, com a perda de apenas três homens. Em 1º de julho, Napoleão desembarcou em Alexandria e poucos dias depois ele travou a batalha de Chubraquit, ocorrida em 13 de julho, contra o exército otomano composto por uma cavalaria mameluca, a casta militar governante do Egito. Napoleão venceu essa batalha, alinhando suas forças em quadrados de infantaria, uma tática que bloqueava o avanço da cavalaria inimiga, já que os soldados franceses poderiam disparar seus mosquetes em direções diferentes e dar suporte para as unidades vizinhas. Já em 21 de junho foi travada a famosa Batalha das Pirâmides, a apenas 24 quilômetros da Pirâmide de Gizé, nos arredores do Cairo. A batalha foi desastrosa para os mamelucos, que perderam cerca de 2 mil guerreiros. Em contrapartida, Napoleão relatou uma baixa de apenas 29 mortos e 260 feridos. Essa vitória elevou a moral dos franceses, mas a expedição de Napoleão não permaneceria intacta por muito tempo, pois no dia 1º de agosto a Marinha Real Britânica e a Marinha da República Francesa travaram uma devastadora batalha naval na Baía de Aboukir, na costa mediterrânea do Rio Nilo. A Batalha do Rio Nilo foi chamada de, indiscutivelmente, o confronto naval mais decisivo da Grande Era da Vela e o mais esplêndido e glorioso sucesso que a Marinha Britânica obteve, permanecendo nas recordações britânicas por suas representações em um grande número de desenhos, pinturas, poemas e peças. Mesmo após essa derrota, Napoleão não recuou do Egito e, no início de 1799, ele movia um exército para a província otomana de Damasco, na Síria. Napoleão liderou 13 mil soldados franceses na conquista das cidades costeiras de Ariche, Gaza, Zaffa e Haifa. Foi durante essas conquistas que a personalidade brutal de Napoleão veio à tona, principalmente durante o ataque à cidade de Zaffa, onde ele ordenou que a guarnição de 1.400 prisioneiros fossem executadas à baioneta ou afogados para economizar balas. Depois de um ataque mal sucedido contra a fortaleza de Acre, Napoleão guiou suas tropas de volta ao Egito. Mas conforme os dias se passavam, ele se tornava cada vez mais impaciente e implacável, pois muitos soldados de seu exército sofriam com uma epidemia de peste bubônica. Insatisfeito com o ritmo lento da marcha, Napoleão ordenou que os soldados atingidos pela peste fossem envenenados com ópio. O número de mortos permanece um mistério, podendo chegar a 580 vidas perdidas. Enquanto ainda combatia no Egito, Napoleão recebeu a notícia de que a França havia sofrido uma série de derrotas para a nova coalizão de países europeus liderados pela Grã-Bretanha, com o apoio do Sacro Império Romano. Essa nova onda de batalhas ficou conhecida como a Guerra da Segunda Coalizão. Em 24 de agosto de 1799, Napoleão aproveitou a partida temporária de navios britânicos dos portos costeiros franceses e partiu para a França, mesmo não tendo recebido ordens explícitas de Paris. Seu exército permaneceu no Egito, sob o comando de Jean-Baptiste Cléber. Napoleão chegou a Paris em outubro daquele ano e logo se deparou com uma situação precária. A república estava falida e os líderes do regime político chamado de diretório eram considerados ineficazes e impopulares entre a população francesa. Napoleão então percebeu que deveria tomar uma atitude ousada, que poderia colocar em risco sua carreira, mas poderia mudar, em definitivo, a história de sua vida. Após retornar de sua campanha militar no exterior, Napoleão causou alvoroço entre a população francesa, que já estava insatisfeita com o governo ditatorial empregado pelo regime conhecido como diretório, que era assim chamado porque o poder executivo era exercido por cinco membros denominados diretores. Mesmo tendo sofrido algumas derrotas no Egito, Napoleão regressava como um herói, o que despertava a preocupação do diretório, que chegou até mesmo a acusar Napoleão de cometer deserção por ter se retirado do Egito sem ter sido oficialmente convocado. As acusações não obtiveram sucesso, principalmente devido à falta do apoio de políticos que eram contrários ao diretório. E Napoleão formou uma aliança com Lucien, seu irmão mais novo e presidente do Conselho dos Quinhentos, juntamente com o diretor Emmanuel Joseph C.A.S. e outros aliados. Eles derrubaram o diretório por meio de um golpe de estado em 9 de novembro de 1799, que ficou conhecido como o golpe de 18 de Bromário. Esse evento também é considerado por alguns historiadores como o fim oficial da Revolução Francesa. Napoleão e seus aliados formaram um novo regime político chamado Consulado, onde Napoleão foi eleito para o cargo de primeiro cônsul, obtendo poderes semelhantes ao ditador e obtendo controle sobre os assuntos mais importantes da França. Preocupado em legitimar seu poder, Napoleão redigiu a Constituição do ano 8 do calendário revolucionário e garantiu sua própria eleição como primeiro cônsul, fixando residência oficial no Palácio das Tulherias. A Constituição foi aprovada em um plebiscito fraudado, com 99% dos votos a favor da nova Constituição. Durante o período que Napoleão passou no Egito, a França havia perdido quase todos os territórios, ganhos na Guerra da Primeira Coalijão. Buscando reverter esse quadro, Napoleão partiu novamente para o norte da Itália, onde enfrentaria os exércitos austríacos. Inspirado pela tática do famoso general cartaginês Aníbal Barca, Napoleão surpreendeu seus inimigos atravessando os Alpes suíços e chegando na Itália para uma rota inesperada. Após uma travessia difícil, o exército francês entrou nas planícies do norte da Itália, sem encontrar muita resistência por parte das forças inimigas. Em 14 de junho de 1800, foi travada a Batalha de Marengo. Napoleão comandava 24 mil soldados contra 30 mil soldados austríacos. As forças austríacas avançaram com uma aparente vantagem, mas as linhas francesas nunca se quebraram durante sua retirada tática. Napoleão constantemente cavalgava entre as tropas, incitando-as a resistir e lutar. Perto do final daquele dia, os franceses superaram o ataque surpresa do general Mikael von Melas, expulsando os austríacos da Itália. Em apenas um mês, Napoleão forçou os austríacos a buscarem um novo tratado de paz, consolidando de uma vez por todas sua posição política em Paris como o primeiro cônsul da França. O novo cargo de Napoleão trouxe também uma nova leva de inimigos perigosos, entre eles opositores do partido monarquista e extremistas jacobinos, que juntos passaram a temer aquele homem, cujas ambições pareciam não ter limites. Existem relatos de que Napoleão teria sofrido diversas tentativas de assassinato, como a mais famosa ocorrendo em Paris na noite de 24 de dezembro de 1800. Nesta noite, Napoleão estava indo à ópera para ver o oratório de Joseph Haydn, quando uma carroça explodiu na rua logo após a passagem de sua carruagem. Napoleão sobreviveria ileso a este atentado, apesar de a explosão ter matado uma dúzia de espectadores, cerca de 40 pessoas ficaram feridas e vários edifícios foram danificados ou destruídos. As investigações da polícia levaram até os responsáveis pela fabricação da bomba. Eles foram executados em 20 de abril de 1801. Após uma década de guerras constantes, a França e a Grã-Bretanha assinaram um tratado de Amiens, em março de 1802, pondo fim às guerras revolucionárias. Com a Europa em paz e a economia se recuperando, a popularidade de Napoleão atingia níveis cada vez mais altos. Seu prestígio refletia tanto em território francês quanto no exterior. Em janeiro de 1804, a polícia francesa descobriu um novo plano de assassinato contra Napoleão. Plano esse que tinha envolvimento da família Real Bourbon, os ex-governantes da França. Como represália, Napoleão ordenou o sequestro de Luiz Antoine de Bourbon, duque de Andiã. O duque foi rapidamente executado após um julgamento militar secreto, o que enfureceu as cortes reais em toda a Europa, tornando-se um dos fatores políticos que contribuíram para a eclosão das guerras napoleônicas. Napoleão fez uso dessa nova conspiração de assassinato para justificar a criação de um regime imperial baseado no antigo modelo romano, no qual haveria um sistema. Hereditário para a família Bonaparte, com direitos de governar a França e os demais territórios conquistados. Naquele mesmo ano, de 1804, Napoleão foi eleito imperador dos franceses, por uma contagem superior a 99% dos votos, levando mais de 3 milhões de pessoas às urnas. Essa devoção maciça da população francesa para com Napoleão é considerada um evento raro na história da humanidade. A coroação de Napoleão seria oficializada pelo Papa Pio VII e ocorreu no dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame em Paris. Napoleão entrou na cerimônia usando uma coroa de louros dourada e manteve-a na cabeça durante todo o processo, honrando assim os costumes do antigo Império Romano. Uma segunda coroa, réplica da coroa de Carlos Magno, foi trazida para a cerimônia. Essa foi erguida por Napoleão acima de sua cabeça em um gesto simbólico, mas foi colocada na cabeça de sua esposa Josefine, tornando-a imperatriz de toda a França. No ano seguinte, Napoleão também foi coroado rei da Itália, com a coroa de ferro da Lombardia, evento que ocorreu na Catedral de Milão em 26 de maio de 1805. Ele criou 18 marechais do Império, entre os principais generais para garantir a lealdade do exército francês. Contudo, o período de paz havia chegado ao fim na Europa, pois a Grã-Bretanha estava quebrando o Tratado de Paz e estava formando uma grande aliança com o Sacro Império Romano Germânico, a Rússia, a Suécia e a Áustria, dando início à Guerra da Terceira Coalizão. Napoleão sabia que a frota francesa não poderia derrotar a Marinha Real Britânica em uma batalha direta, então planejou atraí-la para longe do Canal da Mancha. O plano se desfez após a vitória britânica na Batalha do Cabo de Finisterra, onde novamente a Marinha Francesa foi destroçada pelos navios britânicos, percebendo que teria problema se os austríacos recebessem reforços dos exércitos russos, Napoleão moveu seu exército para o sul da Alemanha, onde travou a Batalha de Hum entre os dias 16 e 19 de outubro de 1805. A Batalha de Hum é geralmente considerada uma obra-prima da estratégia, com Napoleão organizando suas tropas de maneira a flanquear e cercar as posições inimigas, forçando a rendição do general austríaco Karl Marx e capturando um total de 60 mil tropas. O desempenho exemplar que os franceses obtiveram em suas batalhas terrestres não eram compartilhados pela esquadra francesa, que sofreu uma derrota esmagadora na Batalha de Trafalgar, em 21 de outubro, contra a Marinha Real Britânica comandada pelo Almirante Nelson. Essa foi a última vez que a Marinha Real foi seriamente desafiada por uma frota francesa durante as guerras napoleônicas. Após suas vitórias na campanha de Hum, as forças francesas conseguiram capturar Viena em novembro. A queda de Viena proporcionou aos franceses uma enorme recompensa, pois eles capturaram 100 mil mosquetes, 500 canhões e as pontes intactas do rio Danúbio. Já em 2 de dezembro, foi travada a Batalha de Austerlitz. A batalha é frequentemente vista como um exemplo tático a ser seguido, por causa da execução quase perfeita de um plano calibrado, mas perigoso. Evento da mesma estatura da Batalha de Canas, travada por Aníbal Barca contra Roma, há cerca de 2 mil anos antes. O desastre do desempenho dos aliados em Austerlitz abalou significativamente a fé do Imperador, Francisco II do Sacro Império Romano Germânico. A França e a Áustria novamente concordaram com armistício entre as duas potências. Napoleão chegou a dizer, a Batalha de Austerlitz é a melhor de todas que já lutei. Depois de Austerlitz, Napoleão dividiu os estados alemães conquistados e estabeleceu a Confederação do Reno, pondo um fim no Sacro Império Romano Germânico. Essa reorganização dos territórios acabou alarmando o Reino da Prússia, que se viu ameaçado pelo avanço constante dos franceses. O rei Frederico Guilherme III da Prússia acabou cedendo aos apelos de sua esposa e seus ministros, formando uma nova aliança com a Rússia, Saxônia, Suécia e Grã-Bretanha, e partiram para a guerra contra Napoleão. E assim teve início a Guerra da Quarta Coalizão. Napoleão invadiu a Prússia, com 180 mil soldados marchando rapidamente nas margens direito do rio Sali, travando as batalhas de Gênes e Auersted em 14 de outubro. Os franceses derrotaram os prussianos de forma rápida, infligiram pesadas baixas, com vários comandantes inimigos mortos ou incapacitados de lutar. Essa vitória foi especialmente lucrativa para o exército de Napoleão, que em um único mês conseguiu capturar mais de 2 mil canhões e centenas de vagões de munição em seguida. Napoleão e suas tropas capturaram a cidade de Berlim, que era a capital do Reino da Prússia. Houve uma pilhagem em grande escala na cidade, e a Prússia tornou-se um estado cliente da França, forçada a pagar grandes indenizações. Enquanto estava na cidade, Napoleão visitou o túmulo de Frederico o Grande, antigo rei da Prússia, e teria dito a seus marechais, tiremos o chapéu, cavaleiros. Se ele estivesse vivo, não estaríamos aqui hoje. Durante o ano de 1806, Napoleão buscou formar novas alianças no Oriente Médio. O imperador otomano Selim III reconheceu Napoleão como aliado, assim como o rei do Império Persa. No entanto, Napoleão não conseguiu formar alianças eficazes devido à intervenção da Grã-Bretanha e da Rússia, que declararam guerra ao Império Otomano. Napoleão estava no auge de seu poder, e havia se tornado uma lenda viva. Poucos ousariam desafiar sua posição como imperador ou como general em campo de batalha, mas seu futuro ainda lhe reservavam muitas reviravoltas e momentos grandiosos. Napoleão Bonaparte percorreu um longo caminho desde que partiu da Córcega ainda em sua juventude, passando por batalhas memoráveis nos mais diversos cenários, onde desafiou reis e generais, e logrou muitas vitórias. Agora Napoleão ocupava o cargo de imperador da França, e com isso exercia o controle sobre grande parte da Europa continental no início do século XIX. O também chamado de Primeiro Império Francês, em seu auge, contava com 130 departamentos, e governava mais de 44 milhões de súditos. Com uma extensa presença militar na Alemanha, Itália, Áustria e Prússia, a França havia se tornado uma potência militar invejável, mas ainda havia inimigos capazes de desafiar sua soberania, como a Grã-Bretanha e o gigantesco Império Russo, que constantemente enviavam exércitos para Alemanha e Prússia com a intenção de instigar revoltas entre a população local e expulsar os franceses da região. Em 21 de novembro de 1806, Napoleão emitiu o decreto de Berlim, que proibia as nações continentais europeias de comercializar com a Grã-Bretanha, com a intenção de prejudicar os cofres britânicos e enfraquecer sua economia, criando assim o chamado sistema continental. Mas esse decreto não seria bem recebido pelas nações europeias dominadas pela França, e os casos de contrabando de mercadorias cresciam exponencialmente, o que causaria mais problemas econômicos para a França do que para a Grã-Bretanha. Em fevereiro de 1807, foi travada a sangrenta e inconclusiva Batalha de Eilau, no qual o grande exército de Napoleão enfrentou o exército imperial russo, comandado pelo general de origem alemã, Levin von Benignensei, na região da Prússia Oriental. No início da batalha, um ataque frontal de Napoleão falhou, com perdas catastróficas. Para reverter a situação, o imperador lançou uma carga de cavalaria em massa contra os russos. Isso deu tempo para a ala direita francesa se organizar e contra-atacar os inimigos. Os franceses forçaram os russos a recuar após um combate noturno, mas o número de mortos em ambos os lados foi um preço muito alto a se pagar. O mito da invencibilidade napoleônica foi fortemente abalado. De acordo com estimativas de historiadores alemães, os franceses sofreram mais de 29.000 baixas, entre mortos e gravemente feridos. A vingança francesa viria alguns meses depois, em 14 de junho, na famosa Batalha de Friedland, onde Napoleão enfrentou novamente o general Benignensei. Mas dessa vez os franceses estavam bem preparados. Contando com números superiores e a vulnerabilidade dos russos que estavam de costas para o rio Ale, Napoleão concluiu que o momento havia chegado e ordenou um ataque maciço contra o flanco esquerdo russo. O poderoso ataque francês empurrou o exército russo para trás e os pressionou contra o rio. Incapazes de suportar a pressão, os russos quebraram suas formações e começaram a fugir através do rio, onde muitos morreram afogados. O exército russo sofreu terríveis baixas em Friedland, perdendo mais de 40% de seus soldados no campo de batalha. A vitória esmagadora de Napoleão foi suficiente para encerrar a guerra da 4ª coalizão, com o imperador Alexander I da Rússia buscando uma negociação de paz e aderindo ao sistema continental contra a Grã-Bretanha. Assim foram criados os tratados de Tiltzit, cujo primeiro foi assinado por Napoleão e Alexander I, em um encontro realizado em uma jangada no meio do rio Niman. A primeira coisa que Alexander disse a Napoleão foi, odeio os ingleses tanto quanto você. Com isso, ele provavelmente buscava estreitar os laços com o imperador francês. O segundo tratado foi assinado com a Prússia em 9 de junho. As terras perdidas pela Prússia foram convertidas no novo reinado de Vestfália, governado por Jerôme, irmão de Napoleão. O tratado humilhante imposto à Prússia causou um antagonismo profundo e amargo, que se agravou à medida que a era Napoleônica avançava. Napoleão manteve seus esforços para impedir que os países do continente europeu comercializassem com a Grã-Bretanha. Mas o reino de Portugal, sob o reinado de Dom João VI, decidiu desafiar as ordens francesas, retomando as relações diplomáticas e comerciais com os britânicos. Como punição, Napoleão enviou 24 mil soldados franceses, sob o comando do general Jean-Adosh Junot, com a missão de invadir Portugal. Os franceses contariam com a ajuda dos espanhóis, que há muito tempo buscavam um pretexto para guerrear contra os portugueses. Para escapar dos franceses, Dom João VI, acompanhado por toda a família real e um grande secto de nobres, embarcou rumo ao Brasil, abandonando o povo português à sua própria sorte. Para se explicar ao povo, o rei ordenou que cartazes fossem colocados nas ruas, afirmando que sua partida era inevitável e recomendava que todos permanecessem calmos, ordeiros e que não resistissem aos invasores. Com Portugal assegurada, Napoleão voltou sua atenção para o reino da Espanha, que já era seu aliado, mas demonstrava ter ambições de expandir sua influência, podendo se tornar uma nova ameaça no futuro. Assim, em 1808, a França napoleônica ocupou a Espanha e Napoleão instalou seu irmão mais velho, Joseph Bonaparte, no trono espanhol. O povo espanhol não aceitou pacificamente a ocupação francesa, dando início ao período da Guerra Peninsular, que durou seis anos e minou significativamente os exércitos franceses. As derrotas francesas na Batalha de Bailen e na Batalha de Vimeiro obrigaram Napoleão a intervir pessoalmente na luta. Sob o comando de seu imperador, o exército francês infligiu uma série de derrotas esmagadoras contra as forças espanholas, e em 4 de dezembro de 1808, Napoleão Marshall, com seus 80 mil soldados sob a cidade de Madrid. Os britânicos, que estavam apoiando os espanhóis, rapidamente retiraram-se da Espanha, após uma última resistência na Batalha de Corunha, em janeiro de 1809. O Império de Napoleão estava longe de conhecer a paz, porque naquele mesmo ano, em 1809, os austríacos tramavam uma nova ofensiva contra a França. No início da manhã de 10 de abril, o exército austríaco invadiu a Baviera. O primeiro ataque austríaco surpreendeu os franceses. O próprio Napoleão ainda estava em Paris quando soube da invasão. Assim, teve início a Guerra da Quinta Coalizão. Napoleão apresentou um plano para isolar os austríacos, obtendo uma vitória importante na Batalha de Elkmo. Em seguida, os franceses marcharam rumo à cidade de Viena, que foi capturada pela segunda vez. Entre os dias 21 e 22 de maio, foi travada a Batalha de Auspern e Euslin, que ficou caracterizada por uma luta violenta, na qual o constante bombardeio de artilharia austríaca forçou Napoleão a retirar suas forças. Essa foi a primeira derrota que Napoleão sofreu em uma grande batalha, o que causou entusiasmo em muitas partes da Europa, porque provava que Napoleão poderia ser vencido em combate. Após seis semanas de planejamento, Napoleão comandou uma nova ofensiva, naquela que seria a maior batalha de sua carreira até então, a Batalha de Vagran. Napoleão cruzou o rio Danúbio com 172 mil soldados durante a noite de 4 de julho e atacou o exército austríaco de 136 mil homens. Os franceses atingiriam a direita e o centro das forças austríacas, mas durante a batalha, Napoleão lançou uma ofensiva ao longo de toda a linha inimiga. Esta se partiu ao meio e tornou a posição austríaca insustentável. Os austríacos tentaram recuar, mas foram perseguidos e derrotados alguns dias depois, na Batalha de Zinaim, onde se renderam e pediram por um armistício, efetivamente encerrando a guerra. Com o fim da guerra, Napoleão voltou para a França, onde passou a viver um dilema terrível, pois precisava de um herdeiro para assumir o vasto império que foi conquistado. Mas durante todo o tempo em que estiveram casados, sua esposa Josefine não foi capaz de lhe dar um único filho. Em 10 de janeiro de 1810, Napoleão divorciou-se de Josefine e começou a procurar uma nova esposa de linhagem nobre, encontrando uma bela candidata de 18 anos de idade, chamada Marie-Louise, a duquesa de Parma e filha do imperador Francisco II da Áustria. Buscando oficializar a recente aliança com a Áustria por meio de uma conexão familiar, Napoleão casou-se com Marie-Louise em 1 de abril de 1810, tornando-a a segunda imperatriz dos franceses. Marie correspondeu às expectativas de seu marido, dando alus a um menino em 20 de março de 1811, o qual ficou conhecido com o nome de Napoleão II e recebeu o título simbólico de rei de Roma. A felicidade que Napoleão sentia por ter conseguido um herdeiro foi obscurecida por uma nova ameaça vinda do leste europeu, pois a nobreza russa passou a pressionar o imperador Alexander I para romper a aliança com a França e as tensões entre as duas potências aumentaram com a violação do sistema continental pelos russos. Napoleão foi informado que a Rússia estava planejando uma nova aliança com a Grã-Bretanha e uma invasão à Polônia. Furioso com a quebra do Acordo de Paz assinado em Tiltzit, Napoleão expandiu seu exército para um total de 450 mil homens. E, ignorando os conselhos contra a invasão do interior da Rússia, partiu para uma nova campanha militar. Napoleão havia obtido vitórias impressionantes contra todos os adversários que ousaram desafiá-lo, mas a decisão de invadir a Rússia traria consequências inimagináveis para o imperador francês. Napoleão Bonaparte passou grande parte de sua vida nos campos de batalha, travando muitas guerras consecutivas e lutando para concretizar seu sonho de estabelecer um império próspero e duradouro. Para alcançar seus objetivos, Napoleão subjugou reinos e impérios por toda a Europa, com incontáveis vidas perdidas em mais de 15 anos de batalhas. Em frente ao seu numeroso exército, Napoleão marcharia rumo ao coração do poderoso Império Russo. Napoleão invadiu a Rússia em 24 de junho de 1812, mas para sua surpresa não encontrou nenhum grande exército de prontidão para enfrentá-lo em uma batalha em campo aberto. Em vez disso, as tropas russas apenas faziam ataques pontuais em pequenas escaramuças e seguiam recuando cada vez mais para o interior do país. Houve uma resistência ferrenha por parte dos russos na Batalha de Smolensk, ocorrida entre os dias 16 e 18 de agosto. Nessa batalha, a artilharia francesa bombardeou impiedosamente a cidade de Smolensk, destruindo quase todos os edifícios e soterrando milhares de pessoas em ruínas fumigantes. Com mais de 15 mil mortos, foi uma das batalhas mais sangrentas da invasão. Napoleão deixou Smolensk em chamas e avançou com seu exército, mas os russos continuavam recuando e passaram a aplicar a estratégia da Terra Arrasada, que é uma estratégia militar que visa destruir qualquer coisa que possa ser útil ao inimigo, como aldeias que possam oferecer abrigo ou plantações de alimentos. A comida ficava cada vez mais escassa conforme o exército francês avançava no interior russo, com as linhas de suprimento tendo que viajar por muitos quilômetros até alcançar as unidades na linha de frente. Homens e cavalos sofriam com a fome, e o clima ficava cada vez mais frio com o passar dos dias. Em 7 de setembro de 1812, foi travada uma das batalhas mais sangrentas da história, a Batalha de Borodino. O exército imperial russo era comandado pelo Marechal de Campo Mikhail Kutuzov, que inicialmente ordenou o avanço das tropas russas, mas após sofrer um ataque da poderosa artilharia francesa, percebeu que sua situação havia mudado de ofensiva para defensiva. A batalha foi extremamente confusa, com ambos os lados perdendo soldados devido aos disparos de artilharias e mosquetes. A fumaça criada pelos disparos dos mosquetes tomou conta da batalha. A infantaria e os cavaleiros tinham dificuldade em manobrar entre os montes de cadáveres e feridos. Foi um massacre horrível, mesmo para os padrões napoleônicos. Embora os franceses tivessem vencido, o custo em vidas foi muito alto. O próprio Napoleão fez a seguinte afirmação sobre a batalha. Esta foi a mais terrível de todas as minhas batalhas. Os franceses mostraram-se dignos da vitória, mas os russos mostraram-se dignos de serem vencíveis. As forças russas recuaram de maneira ordeira para o sul de Moscou. Inicialmente, o plano de Kutuzov era guardar por reforços e defender Moscou, mas o avanço rápido do exército francês acabou obrigando-o a recuar da cidade. Mas antes da chegada de Napoleão, Moscou foi incendiada por ordem do governador Fyodor Rostoptin. O fogo se espalhou durante dias, deixando a cidade praticamente em ruínas para o exausto exército francês. Napoleão entrou na cidade presumindo que sua queda encerraria a guerra, mas os russos simplesmente o deixaram esperando. Devido à falta de alimentos e abrigos apropriados contra o crescente frio do inverno, Napoleão e seu exército se retiraram de Moscou no início de novembro. O efeito mais devastador do tempo frio sobre as forças napoleônicas ocorreu durante sua retirada. A fome associada à hipotermia levou à perda de dezenas de milhares de soldados. Quase 10 mil homens e cavalos morreram congelados apenas em uma noite. Para piorar ainda mais a situação, a retaguarda do enfraquecido exército francês sofria ataques constantes dos cavaleiros cossacos, que estavam aplicando táticas de guerrilha para minar ainda mais as forças francesas. Entre os dias 26 e 29 de novembro ocorreu a Batalha de Berezina, que apesar de ter terminado com uma vitória apertada para os franceses, acabou sendo um golpe decisivo contra Napoleão, que se viu obrigada a acelerar sua retirada da Rússia, abandonando 25 peças de artilharia e diversas carroças com armas e suprimentos que foram saqueados pelos cossacos. A campanha de Napoleão na Rússia havia chegado ao seu fim, com um resultado no mínimo desastroso. Dos mais de 400 mil soldados que haviam iniciado sua marcha no início da invasão, menos de 40 mil conseguiram retornar para o território do Império Francês. Os russos haviam perdido 150 mil soldados em batalha, mas milhares de civis também morreram durante a guerra. A expedição mal-sucedida de Napoleão na Rússia abriu novas brechas para o surgimento de conspirações contra seu posto de imperador e sua vida. Os antigos inimigos da França, como a Áustria, Prússia, Rússia e Grã-Bretanha, não perderam tempo e logo formaram uma nova aliança, que contava com o apoio da Suécia, Espanha e Portugal. Assim teve início a Guerra da Sexta Coalizão, que começou em março de 1813, sendo também conhecida na Alemanha como a Guerra da Libertação, por finalmente ter afastado o controle que os franceses exerciam nos estados alemães. A situação na Península Ibérica também não era nada favorável para Napoleão, pois a Guerra Peninsular ainda se arrastava desde o ano 1807. Uma união do exército britânico-português e espanhol derrotou o exército francês sob o comando do rei José Bonaparte em uma batalha que ficou conhecida como a Batalha de Vitória. Mesmo estando em desvantagem numérica, Napoleão não se renderia facilmente, obtendo uma série de vitórias importantes na Alemanha, como aconteceu na Batalha de Dresden. No entanto, seus inimigos continuavam a se multiplicar e pressionar cada vez mais as forças francesas. Entre os dias 16 e 19 de outubro, foi travada a grandiosa Batalha de Lipsyn, também chamada de a Batalha das Nações, por ter sido o maior conflito das guerras napoleônicas, envolvendo 500 mil soldados, 2.200 peças de artilharia e custou mais de 90 mil vidas no total, tornando-se uma das maiores batalhas na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. A derrota em Lipsyn foi desastrosa para Napoleão, que teve um segundo exército francês destruído, danificando gravemente a sua reputação de gênio militar. Quando ele voltou para Paris no final do ano, suas primeiras palavras ao entrar no Senado foram, Há um ano, toda a Europa marchou conosco. Hoje, toda a Europa marcha contra nós. Visivelmente abalado, Napoleão já demonstrava sinais de exaustão, tanto física quanto mental. Sua postura outrora altiva estava cada vez mais curvada, e seu rosto carregava uma expressão de pesar e mau humor. Alguns diziam que ele havia ficado louco pelo poder, já que rejeitou os termos de paz na proposta de Frankfurt, onde Napoleão permaneceria como imperador dos franceses, mas seu império seria reduzido às suas fronteiras naturais. Isso significava que a França poderia manter o controle da Bélgica e da Renânia, mas deveria se retirar de todos os outros territórios. A recusa de Napoleão provocou uma nova onda de batalhas, das quais a coalizão saiu vitoriosa em sua maioria. Até que no fatídico dia 31 de março de 1814, as forças combinadas da Rússia, Áustria e Prússia, tomaram a cidade de Paris, forçando a rendição dos franceses e encerrando a Guerra da Sexta Coalizão. Alexandre I da Rússia disse ao Senado francês que os aliados da coalizão estavam lutando contra Napoleão, e não contra a França, e estavam preparados para oferecer termos de paz honrosos se Napoleão fosse removido do poder. No dia seguinte, o Senado aprovou o ato de demissão do imperador, que declarou Napoleão deposto. Sem outras alternativas, Napoleão se viu forçado a anunciar sua abdicação, assinando o Tratado de Fontainebleau no dia 11 de abril de 1814. Com este tratado, os aliados acabaram com o governo de Napoleão como imperador dos franceses, e o enviaram para o exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Foi dada a Napoleão o direito de comandar a ilha e manter seu título de imperador. Mas para Napoleão, ser o imperador de uma única ilha era uma humilhação insuportável. Após alguns meses no exílio, Napoleão soube que sua ex-esposa Josefine morreu na França. Ele ficou arrasado com a notícia, trancando-se em seu quarto e se recusando a sair por dois dias. Inconformado com a possibilidade de passar o resto de seus dias vivendo no exílio, Napoleão conseguiu reunir 700 homens e fugiu de Elba em um navio de guerra. Ao chegar no continente francês, Napoleão foi interceptado pelo 5º Regimento, com ordens de capturar o ex-imperador. Napoleão aproximou-se do regimento sozinho, desmontou de seu cavalo, e quando estava ao alcance de um tiro, gritou para os soldados, aqui estou, matem seu imperador, se desejarem. Muitos soldados que ali estavam, serviram Napoleão durante muitos anos, e nutriam grande admiração por ele. Em uma demonstração de devoção, os soldados responderam rapidamente, Viva o imperador! Napoleão chegou a Paris em 20 de março e governou por um período conhecido como o governo dos 100 dias. A Grã-Bretanha, Rússia, Áustria e Prússia prometeram colocar 150 mil homens em campo para acabar com seu governo, o que originou a Guerra dos 100 dias, também conhecida como a Guerra da Sétima Coalizão. No início de junho, as forças armadas disponíveis para Napoleão haviam chegado a 200 mil, e ele decidiu partir para ofensiva, para assim tentar impedir que o exército britânico e prussiano se unissem. O encontro entre os exércitos de Napoleão e os exércitos da coalizão ocorreu no dia 18 de junho de 1815, na famosa Batalha de Waterloo. A coalizão era liderada pelos britânicos, sob o comando de Arthur Willesley, mais conhecido como o Duque de Wellington. Os aliados da coalizão resistiram a repetidos ataques franceses ao longo do dia, até que as tropas prussianas chegaram e atacaram o flanco francês, causando pesadas baixas. Napoleão ainda tentou lançar uma última ofensiva com os batalhões da Guarda Imperial Francesa, mas os prussianos avançaram no flanco direito francês, e o exército britânico repeliu a Guarda Imperial, derrotando, em definitivo, os franceses. Waterloo foi a última batalha travada por Napoleão, que ao retornar para Paris, descobriu que tantos políticos quanto o povo se voltaram contra ele, e novamente ele abdicou de seu posto como imperador, dessa vez em definitivo, encerrando assim o primeiro império francês. Os britânicos dessa vez exilariam Napoleão em um lugar bem distante no Oceano Atlântico, conhecido como a Ilha de Santa Helena. Eles também tomariam a precaução de enviar uma pequena guarnição de soldados para impedir qualquer fuga da ilha. Napoleão teve como sua última residência uma antiga mansão chamada Longwood House, que estava em uma situação precária, com muita umidade e mofo nas paredes. A saúde de Napoleão começou a se deteriorar com o passar dos anos. Alguns acreditam que, em parte, isso se deveria às condições insalubres de sua casa. Em fevereiro de 1821, Napoleão percebeu que sua vida estava próxima do fim, e buscou se reconciliar com a igreja católica. Napoleão Bonaparte morreu em 5 de maio de 1821 em Longwood House, aos 51 anos de idade. Em uma autópsia posterior, foi constatado que a causa de sua morte foi câncer no estômago, provavelmente originado por uma tentativa de suicídio mal sucedida, que ocorreu antes de seu exílio para Elba, quando ele teria ingerido pílulas de veneno, mas que não teriam tido potência suficiente para matá-lo naquele momento. Napoleão foi sepultado em um sarcófago de quartzo vermelho vindo da Rússia, em uma tumba localizada em um complexo de edifício chamado Les Invalides, em Paris, onde podem ser encontrados museus e monumentos, todos relacionados com a história militar da França. Napoleão foi responsável por espalhar os valores da Revolução Francesa por outros países da Europa, e teria influenciado nas reformas legais, como é o caso do Código Napoleônico, com sua ênfase em uma lei claramente escrita e acessível, que foi um passo importante para a substituição das antigas leis feudais. Apesar de várias alterações, o Código continua em vigor até hoje. Nos dias atuais, a vida de Napoleão é debatida por estudiosos e políticos em quase todos os países, sendo visto como um homem esclarecido e determinado por alguns, ou um homem megalomaníaco e sedento de poder por outros. Mas o fato é que durante boa parte de sua vida, ele foi o homem mais poderoso do mundo. Legenda Adriana Zanotto